Fala aí Beto, meu parceirão, camarada do Del Nouton. Beleza, você está trabalhando aí, não vai te atrapalhar só um minutinho aí que eu te fazer uma pesquisinha rápida aí? Não, pô, uma pesquisa aí pra ver a opinião das pessoas, então eu cheguei até você pra fazer uma pergunta. Não, beleza, rapidinho, ó, veja bem. No seu ponto de vista, o país está um inferno, né, tá de mal a pior, cada coisa acontecendo, ninguém sabe realmente o que faz pra se mudar isso aí. Porém, tá vindo uma nova eleição aí pra presidente, né? Que é o presidente da nossa corte massa, pra ele tá resolvendo essa parada aí. O que que você me fala aí, qual seria o melhor presidente pra pôr lá, pra dar uma melhorada na situação do nosso país? Porque até então, tá com muito tempo, nós não sabemos o que é melhor, cada dia o negócio tá desandando. O que que você me fala, irmão? Troca uma ideia com mais aí, parceiro. Por favor. Bom, o que que eu vou te falar, referência desse negócio aí de política? É um negócio complexo pra entender. Na verdade, parceiro, eu não voto pra falar da puta nenhuma. Eu vou te explicar o motivo, ó. Veja bem. Olha o qual que nós tá no bem sem sair, né? Observe. Você vai lá, escolhe. E tenta escolher um dos melhores, né? Da maior corte, que no caso seria o nosso maior, que seria o presidente, que é a maior corte final em cima, pra resolver a situação do país. O país continua a mesma porcaria. Não muda nada. Todo mundo tá careca de saber que não muda o povo nenhum. Certo? Você vai cobrar o carro, o que que o cara fala? Joga a culpa lá embaixo. Que é um exemplo do que eu tô falando? A gasolina. Ah, mas eu já congelei isso e aquilo na gasolina. Se tá isso absurdo, é culpa dos governadores. Pô, velho. Então, governador, o que que você me fala? O que que vocês me falam? A gente não pode ficar na pidaíba dessa. Então, é uma bola de neve. Bobo, parceiro. É que não vê. Os trouxas que não enxergam essa realidade. Tá entendendo? Por quê? Vou te explicar o motivo. Você não sabe quem cobrar. O povo tá debaixo do sapato que sabe Deus quem. Quando você tá debaixo do pé de alguém, você não sabe quem tá pisando em cima de você. Porque você não tá vendo a cara do indivíduo. A mesma coisa é o governo e o povo. É tudo uma farinha do mesmo saco. É um pacote só. Ninguém vai mudar essa merda nunca. Vai ficar essa mesma porcaria. Ou, enquanto não aconteceu a evolução de alto nível. Eu não quero citar o quê. Quem sabe nem onde eu vejo ele, né? Mas é a realidade, meu irmão. Não vai mudar nada, não. Pronto, acabou. Você coloca lá. Pra que escolher, então, o presidente? Fala pra mim. Pra que escolher um presidente? Você me fala que ele não tem poder de mudar a situação. A porcaria que tá. E a culpa é quem é o governador. Então, vamos esquecer o presidente e vamos votar, então, nos governadores. Porque os governadores que colocam a regra. Governadores que tem o poder de melhorar ou de piorar a situação. Concorda comigo? Agora, você coloca um presidente e o cara fala que não pode mudar a situação porque não tem a força divina que é a força do governador. O governador que manda, então. Governador fica fazendo gato de sapato e ninguém cobra o governador. Vai cobrar o presidente. Então, você não sabe quem tá certo e quem tá errado. Um exemplo de político, o bicho é tão... É uma maldição tão suja que surgiu nessa terra. Eu vou te dar um exemplo. Você já viu algum parente de político lá embaixo? Na baixa corte? Quer dizer, na baixa nível de sociedade? Entendeu? Você já viu? Difícil. Você quer um exemplo? Na tua escola, provavelmente, você já estudou com parente de políticos. Infelizmente, a divisão tá aí. Parente de político a parentes acima. Cada um conseguiu chegar em uma estrutura de vida. Melhor, ou é advogado, filho de político, neto de político. Todo mundo tem alguma coisa. Quando você que é trabalhador, que ganha o mesmo salário que um variador, o mesmo salário que um prefeito, tá aonde? Na merda. Na realidade é uma só. Política é uma pior sujeira que existe na terra. Eu não sou, não gosto de falar dessa merda aí, mas eu também não vou me ocultar. Se você tá fazendo pergunta pra mim, perguntar isso pro seu pai, rapaz. Entendeu? Ah, querer saber de político. Pra mim, a minha opinião, ó, tem coisa que se resolve, né? Na parte da, né? Tá bom, hein? Infelizmente, meu parceiro, a vida é essa. A vida é essa, entendeu? Infelizmente. Política é foda. Quanto que os políticos tá, tá crescendo, vou voltar.